...volante pra pegar um take melhor. Ele vai pela escada subindo, enquanto a gente vai pela escada volante. É brasileiro, pô. Todo lugar tem um brasileiro, bicho. Não tem jeito. Brasileiro. Brasileiro de onde? Brasileiro, eu sou de São Paulo. Oxi. São Paulo, São Paulo. Tá fazendo o que aqui, férias? João Anópolis. Não, eu vim a trabalho. Sou pedreiro, sou maçom. Maçom, chama aqui? Maçom, chama aqui. E aí, é bom aqui ganhar em euro é outra coisa, né? Rapaz, não vou dizer que é tão bom, porque aqui é a língua e o idioma, eu sou brasileiro. É duro, né? É agora, só tô com um mês e vinte dias. Só sabe o Mercy, o Wii. É, Mercy, o Wii, o Mercy, o Boku, essas coisas assim. Não sei, muita coisa não. Tô perdido aqui, é tão tal que o rapaz que já tá há muito tempo aqui, que é o Haiseu, o meu patrão, tá me indicando aqui onde eu vou comprar aqui o ticket aqui na cor de busca, eu não sei. Quer ajuda? Tu vai pra onde? A gente desenrola o inglês. Tu vai pra Bersi? Tu tá em Bersi, pô. Não, eu vou pra Mersi. Ah, Mersi. Ah, Mersi. Então vamos, relaxa. O inglês aqui é com esse japonês aqui. Esse aqui, inglês é com ele. Mas você quer ir de trem ou metrô? Fala pra ele onde quer o endereço e que a gente arruma. Ele disse que é a estação de bus. Ele disse que é a estação de bus. É, então, porque eu vim de Mersi, eu vim de metrô. Isso, mas a gente disse que é pra ir de ônibus, de bus. Então vamos achar o bus aqui pra tudo, fica tranquilo. Fica assim, meu. Eu estou perguntando. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Beleza, meu parceiro? Encontrei aqui o nosso parceiro aqui, pra gente dar um help pra ele. É melhor ir pra ir de ônibus, então? Ah. Tá caro, né? Ah. Então é naquela estação mesmo de ônibus, a Internacional, né? Que pega o ônibus mais longe, né? Entendi. Tá. Aí ele sai de todo lado. É pra Mersi o ônibus, então. Ele vai pra estação aí. Internacional mesmo. Metz? É. Como que escreve Metz? Ajuda aí, seu Madroga. M-E-T-Z. Aí tu pega ele lá na estação. Tu vai combinar com ele. Não, pô. Que eu tô ajudando porque é inglês, pô. Aí o negócio é inglês. 280 km daqui. Aí a gente tava aqui no negócio. É 280 km daqui? É isso mesmo? Ah, então fechou. A gente vai botar ele dentro do ônibus aqui. Dar um help aqui. É só pra ter que ir pra passar. Colocar ele dentro do ônibus. Só pra comprar passar. Ah, não. Não, não. Vai comprar. Vou passar. Desculpa, que eu não entendi. Ele vai comprar a passagem. Vamos lá. Vamos embora. Vamos ajudar. É. Vixe é bravo. Vamos lá comprar a passagem. Vamos ajudar. Eu pensei que Mersi era próximo. Vamos lá. Vamos ajudar. Não, então tu vai comprar pra quando? É, rapaz. Ele tem que comprar essa semana. Ele disse que eu vim comprar essa semana. Que é pra segunda-feira eu já começar no trampo, né? Eu tô semana todinha aqui, eu tô parado. Aí eu não acertando com ele já ia. Ele disse que é pra eu viajar esse final de semana, que é pra na segunda-feira eu já começar no trampo lá já. Então vamos, vamos ali. Vamos ajudar aqui. Vai desenrolando aí, que a gente vai estar indo pra pegar o ônibus. Vamos embora. A gente vai levar ali pro ônibus aí. É aí mesmo? Mete isso aqui, ônibus. Dá uma pesquisada aí. Pode ser lá, não é não? Então vamos garantir. Então é lá. Porque lá na bus vai ter pra vender. Aqui tá falando na internet que pode ser que venda. Vamos logo lá? É o certo. Então vamos, vamos logo lá. Aí, pô. Voltou. E que dia que tu tá querendo ir? É, ele disse que se tiver passagem pra esse final de semana, amanhã, que é sábado ou domingo, aí ele já vai ver o preço que é pra poder ver como é que é pra comprar passagem pra segunda-feira eu tava lá. Voltou, voltou. Pra começar a trabalhar. Porque essa semana eu passei a semana toda parada. Hoje é sexta. De segunda a sexta eu passei parado. Agora me conta a tua história. Tu conhecia ele já do Brasil, aí tu veio pra fazer o serviço aqui ou tu já tava vindo pra cá pra trabalhar? Não, eu vim, eu vim pra lá de São Paulo, pra, pra, de Portugal, eu passei só uma noite de Portugal, eu vim pra cá, só passei uma noite pra esperar o avião vir. Mas tu veio pra essa empreitada que tu vai fazer? Não, 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 não. Vim pra trabalhar com outro cara, com outro cara, trabalhei com outro cara que ele não, ele é brasileiro também, na verdade eu quero já deixar aqui essa minha indignação porque é o seguinte cara, pelo menos aqui vocês são brasileiros, esse rapaz aqui eu sei que não é, mas eu sou japonês. Mas eu moro no Brasil. Ah, desde criança. Então pronto, então veja só, então a minha história, eu não tô aqui querendo jamais detratar a imagem de ninguém, mas a primeira impressão, a boa impressão é aquela primeira que fica, então esse cara que eu vim pra trabalhar com ele, lá do Brasil, vim pra trabalhar com ele, deixei um serviço que era pra trabalhar em Portugal, registrado, claro, ganha um serviço, ganha um salário mais baixo, quem sabe que o salário de Portugal é mais pouco, mas só que era assinado a contrato, pra vir pra França pra trabalhar com esse dito cara, que eu trabalhei, que me botou num serviço que não tava tendo alimento pra gente comer, tava praticamente passando fome, eu digo que tava passando fome, que tava cara, e o cara tá me devendo setecentos, tá me devendo quinze setenta euros e não me paga, ele trabalha em Estamburgo, que é fora aqui já da França, né, é divisa com a, não sei, com a Alemanha, não sei, com a Espanha, não sei, sei que é em Estamburgo, é cento e noventa quilômetros daqui, nós tava pra lá, trabalhando, e esse cara ficou me devendo, eu emprestei trezentos euros pra ele, tinha pouco dinheiro pra esse cara, me pediu dinheiro emprestado, eu fui ingênuo, emprestei pra ele, porque eu queria ajudar, porque ele disse que a folha de pagamento ia cair num mês, que eu tinha emprestado pra ele, e ele não me devolveu o meu dinheiro, e o dia que eu tenho trabalhado, eu tô com quinze setenta euros pra receber, e esse cara me enrolando, e é brasileiro, cara. Aí tu pegou, e aí tinha esse conhecido, esse outro conhecido, saí dele, aí o cara me informaram agora, esse outro cara aqui, que vou trabalhar agora, que é o Leandro, pra me trabalhar com ele, pra ver, tomara Deus que não seja também um cara enrolado pra vir me enrolar, não tô falando aqui que ele vai, mas como eu já passei por isso, cara, fica meio bolado. Fico meio bolado, pô, e tudo é brasileiro, pô, é brasileiro, se fosse uma pessoa estrangeira daqui, não, pô, é estrangeiro, porque é quem, mas brasileiro, em vez de me ajudar, sabendo que eu tô chegando agora, não é, eu tirar o que eu tenho, e o meu suor que eu trabalhei, e o meu dinheiro que emprestei, o cara ia ficar enrolando, já vai fazer dois meses, ele disse que ia pagar agora, no dia dezessete, o meu pagamento, se dizer que é o, disse que ia me pagar, e até agora, o que, já é dezenove, e até agora, nunca caiu, eu ligo pra ele e lá. É, não, mas agora, eu sei como é que é, sentimento, mas vou fazer o seguinte, como é que teu nome é mesmo? É, Hélio? Hélio. Hélio, vou fazer o seguinte, então, tu emprestou trezentos euros pro cara? Foi. É subindo aqui? Olha ali. Ó, fazer o seguinte, não, a gente quando quer ajudar, a culpa não é nossa não, de ser bom não, a culpa é dos outros, mas deixa isso, vamos fazer o seguinte, esses trezentos euros, eu vou fazer um pix pra tu, eu vou te dar essa grana, dá o toque aqui. Tô aqui ó, pra mim, eu vou dar pra tu. É, eu que vou dar pra tu, eu vou te dar no pix, que eu não tenho euro não, fechou? Vambora, vamos atrás da tua passagem, os trezentos tá pago, porra. Ó, ó, vou falar, vou falar, joga na mão de Deus, meu parceiro. Vambora, tá com saúde pra trabalhar, pô, vambora, pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Claro, pô, vambora, 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 sem baixo astral. Ué, Davi, não é aqui que sobe não, meu parceiro? Vamos subir aqui, vamos subir aqui, eu quero te deixar lá na boca, desculpa nada, vambora, pô. Eu quero te botar, eu quero te botar lá na boa do ônibus. Então, e a gente chegou na hora. Tô chorando, é de emoção, pelo que Deus tá cuidando da gente, pô. Claro, pô. Cuidando de mim, a bondade que vocês estão fazendo por mim, o que Deus vai fazer por vocês. Vambora, 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 vamos subir. Botar você lá na boa do ônibus, quando acabar tu vai me passar teu pix, esses trezentos aí, tu vai jogar na mão de Deus, que Deus já te devolveu agora, fechou? E o, quando o BT for, só entre a gente, quando o BT for mandar o pix, ele vai mandar quatrocentos, que ele tá me devendo cem euros. Aí já fala que... É, não, isso aí, depois tu negocia. Ah, tá vazando? Né, relaxa. Ele tem documento francês, ele diz, se você não lhe pagar, nós botem na justiça. Pronto. Vai ser pior pra ele. Pronto. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Ó. Ó lá. Bora. Vocês são muito burros. É. Vocês são muito burros, by Brest. É andando aqui embaixo, em direção à arena. É aqui em direção à arena. né? Vai beirando a avenida. Vai beirando a avenida. É aonde? Ó, a senhora vai ensinar. Ali, ali. Aqui. É aqui. É aqui. Beirou, desceu. Desceu e beirou. A gente no inglês aqui, Janu consegue, meu amigo? Imagina. Não. Vambora, que a gente tá com outro tempo aqui. A gente, ó, nossa missão é cotar a passagem do hélio pra ele saber o valor e o dia. Não, cotar. Cotar o valor. Cotar o valor. É isso. Pronto. E, ó, tá tudo certo agora, né, Eliminha? Que drama aqui. Porque na vida das pessoas, a gente tem que passar pra agregar. É. Ninguém tem que passar pra atrasar os outros, não. Ou passa pra dar agude ou nem passa. Exatamente. Né, não? Exatamente. Eu já cansei aqui, bicho. Eu cansei também, bicho. Ô, louco, mesmo. Vambora, bonita. Aqui é bonito, bicho. Chegamos. Acesso aqui à rodoviária. Olha, meu tanto de ônibus, porra, chegando. O BT vai ajudando. Olha lá, que beleza. Meu padrinho. Mas aqui é pra embarcar já, pô. Information. A gente vai chegando aqui. E, ó. Estamos ao vivo de volta pra casa aqui. É, eu vou te dar um toque do inglês. Tudo que tiver. Tion é são. Então, por exemplo, ó. Informação. Information. Inspiração. Inspiration. Tudo que é eixo é ano no Brasil. Aí tu já se liga. Aí esse é ticket, é passagem. Vamos ver aqui. Fala, Eliminha. Pô, e foi do nada, hein? Cadê o agente aqui? Eliminha não tá ouvindo não, né? Quanto tempo você não trocava uma ideia com brasileiro, assim? Rapaz, tava com bom tempo, cara. Desde quando eu acho que se brincar, assim, fora os rapazinhos que eu moro lá no quarto, que eu aluguei, né, o quarto, eu sempre trato ideia com eles. São gente fina, são gente boa. Sempre tem me ajudado. Inclusive, tem sido eles que têm me encaminhado, tirado desses caras que é tranquilo, que tá me devendo a coisa. Cuidado. Os caras já tinham me dito mesmo, pra ter cuidado com esses caras. E mais é os brasileiros que querem enrolar o cara. É brasileiro, é brasileiro. O cara já tinha me falado lá de São Paulo, ó, cuidado com os brasileiros, porque os mais que querem enrolar os caras brasileiros é eles se aproveitarem. Porque a gente vai chegando, é imigrante. Vai à busca do trabalho. Aí o que aparecer, você entra. Você não conhece o cara. O cara deu uma conversa bonita pra você, entendeu? Aí acontece o que aconteceu comigo. Mas, quer dizer, o cara quando usa de uma má fé assim com a pessoa, como ele falou, se você não pode ajudar uma pessoa, não atrapalhe. Não procure atrapalhar. Porque quando você procura ajudar o próximo, Deus literalmente vai lhe ajudar no que você ajudou pela pessoa. Isso é um ato de bondade. Eu aprendi isso. É um ato de misericórdia que você faz pela pessoa. Deus vai fazer por você. Deus vai dar em dobro o que você tá fazendo comigo aqui. Você não imagina. Eu sou servo de Deus, cara. Eu sirvo a Deus. Você nem imagina o que Deus vai fazer por você. Amém. Não precisa fazer nada, não. Deus precisa fazer, sim. Nós precisamos da bênção de Deus. Tanto espiritual como material. Nós precisamos de Deus. Então, pra respirar, pra tudo, nós precisamos de Deus, pô. Tem uma folha de um pau dessa que cai, não cai se ainda não for pela permissão de Deus. Tudo. Tudo tem a mão de Deus. Em toda cor que você lá, tem uma providência de Deus. Então, Deus colocou vocês no meu caminho. Não foi à toa. Não foi em vão. Foi Deus que colocou. Porque Ele sabia que eu não conheço nada aqui. As pessoas estão me enrolando. Estão me deixando pra trás, estão me enrolando. Quer dizer, eu vou botar pessoas no seu caminho, meu filho, pra que você fique tranquilo, que você não tá só. Tem pessoas também que dão um bom coração que tá ajudando você. Então, no caso de Deus, tem botado você... Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado pra mim, pô. Quer dizer, isso daí, eu não sabia. Agora eu vou aprendendo com essas coisas que as pessoas vão fazendo comigo, eu vou aprendendo. É uma lição que a gente vai tendo na vida. Aguarda aí. Esse é o meu número. Esse é o meu número. Felipe BT. Eu vou te mandar... Tô te ouvindo, hein, Galo? Tô te ouvindo aí, Galo. Depois eu vou dar um salve também. Que beleza, velho. Que beleza. Olha aí. A tua passagem. 50. A passagem tá paga. E eu vou te dar os 300 lá. E eu vou fortalecer também depois lá no Pix. Beleza? E ó, tá com a passagem já aí. Vou mandar aí pra tu. Beleza? E tamo junto, viu? Deus abençoe você, cara. Você não imagina o quanto que Deus vai recompensar você pra você estar fazendo isso comigo. Nem imagina o quanto. É, eu vou te falar coisa que... Vou te falar coisa que falaram pra mim. Uma vez eu perdi um voo. Eu não tinha dinheiro pra trocar meu voo. Não tinha. Perdi meu voo. E eu tava chorando. E um cara trocou o voo pra mim lá da Latam um dia. Tem muitos anos isso. E ele falou assim pra mim. No dia que eu não puder ajudar alguém que tá precisando, eu mudo de profissão. E eu digo a mesma coisa pra você, tá bom? Obrigado. Deus te abençoe aí. Beleza? E a gente se fala. Eu quero saber. Porque é tu na obra mesmo. Não, não. Eu vou filmar lá. Eu vou mandar pra ti. Demorou. É nóis. Sabe o que lá é? Que noite, hein? Não fechou, pô. Manda um salve pro Brasil aí já. Eita. Eita porra. Manda um salve pro Brasil aí. Manda aí. Aí, ó. Um salve aí pro Brasil aí, pessoal. Porque a gente é brasileiro, né? Viemos de São Paulo, lá do interior de São Paulo, que é Joanópolis. São Paulo, Brasil. E viemos. Estamos aqui em Paris, na França. Passamos em Portugal. Passamos apenas uma noite em Portugal. E lá nós compramos na Translive, a passagem no outro dia, pra vir pra Paris. Mas manda um salve, pô. Um carinho, um abraço. Eu quero mandar aí um carinho, um abraço pra todos os brasileiros. Essa dupla aqui do YouTube, que tá nos ajudando aqui. Que me ajudou bastante. Se não fosse essa equipe aqui, ó. Que está me dando a mão, não sei nem o que seria de mim. Um abraço pra tribo. Um abraço pra tribo. Um abraço aí pra tribo. Bom Ju aí. Bom Ju. Obrigado. Obrigado. Tá bom, meu filho? Valeu? Deus abençoe você também. Prazer te conhecer, Lão. Prazer, meu filho. Mal começou o dia, já estamos aí, hein? Que beleza, que beleza, hein, garotinho? E ó, eu já vou te mandar o teu PDFzinho aqui, que a tua pass... Ó, tá vendo aqui? Aí tu vai, isso aqui, o cara vai escanear, ó. Tu vai mostrar no teu próprio celular, o cara vai escanear, tu chega cedinho, aí fala, ó, só mostra assim pro cara da empresa, essa verde aqui, ó. Tu vai lá e vai mostrar pro cara. Chega cedinho na fila e mostra. Ele vai falar, ó, vai pra tal lugar, tudo certo, beleza? Beleza. Qualquer coisa, manda o WhatsApp. Demorou. Vamos lá. Que beleza, hein, que beleza. Vamos. Que God, né? Que God, Limear. Vamos mandar algo com o Pix. Pode mandar. Ele tá achando que é fake, tadinho. É. Não. Pode mandar. Pode mandar. Se tiver Pix, pode mandar. Pode. Que God. Fala. Fala, garotinho. Que beleza. Agora vocês vão ter que ir pra arena. Vamos andando lá. Onde é que é, seu Madroga? Você sabe daqui pra arena? É cinco minutos pra lá? Vambora. Vambora. Vamos ter que ir pra arena, Gal. Aconteceu, aconteceu tanta coisa, Gal. Vocês estavam acompanhando. A gente foi. Eu tava acompanhando a saga aqui. Foi tentar ajudar, e parecia que tava atrapalhando, mas na verdade a gente tava ajudando. Deu tudo certo.